A Comissão Própria de Avaliação da PUC Minas atua em três frentes de trabalho. A Autoavaliação Institucional, uma atividade que envolve a universidade e todos os seus segmentos, visando o aprimoramento institucional pela integração de ideias e pessoas dentro do âmbito acadêmico. No caso dos professores, tendo em visto o que prevê o Estatuto da Carreira Docente, a CPA é responsável pela avaliação das atividades desenvolvidas pelos professores. Nas aulas presenciais e virtuais e em suas atividades como membros de colegiado e coordenadores de curso. Por último, a CPA promove também uma avaliação dos programas de pós-graduação estrito-senso, atendendo a própria universidade, as diretrizes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Essa avaliação é feita pelo aluno, após a conclusão do curso, e pelos professores, que anualmente terão a oportunidade de avaliar diferentes aspectos do programa. Mais informações em www.pucminas.br.cpa